Tá filmando? Olha só que conjunto maravilhoso pra gente colocar. Aqui a gente coloca um paldo verde, aqui já vem o prato principal que vem o arroz e aqui a gente coloca o frango. Botar, viu? Ela bota, ela bota. Coloca então, coloca. Assim já bota salada. Meu Deus, mentira, por favor. Vai tudo no YouTube. Mentira, você vai colocar tudo lá. O cara ligando aqui. Eu vou colocar no YouTube pra você ver. Ah, eu sou maravilhosa. Por que não? Não, não. Se alguém que você não gostou, você vai tirar tudo, viu? Você vai tirar tudo, cortar tudo, viu? Vai tirar tudo ali que compra dólar. Qual? Eu não mostro ele, mas eu já paguei acho que por 4 dólares por aí. Eu comprei na promoção do Pex Giver. Ah, dói. Você vai botar um... um botinho, né? Você pode comprar, você joga baratinho. Eu achei mal. Outra coisa... Ch Gardia relat行 que você quer pagar o que eu sou rebelde. Bom, passeio. Quer andar, gegenüber. Você tem mais apagado. Você pegou? Não. Tô roubando. Quem responde a mão? Vamos embora, vamos embora ali. Vamos. Tu sans bunda, bunda, bunda. Bunda, bundar. Bundar. Olha mais que cê vai conter.